Hoje nós vamos falar da vitamina mais estranha de todas. A vitamina D não é como as outras vitaminas. Primeiro, porque ela age como um hormônio. Segundo, porque ela não vem necessariamente da alimentação, e sim da luz do sol. E ainda por cima, não é qualquer banho de sol que ajuda a sintetizar a vitamina D. E a sua deficiência é muito grave, e mesmo assim uma grande parcela da população mundial tem baixos níveis dessa vitamina. De 40 a 90%, dependendo da população que é estudada. Mas que história é essa de que a gente obtém uma vitamina pelo sol? E como assim não é qualquer banho de sol? E como fazer pra garantir bons níveis de vitamina D? Quer dizer, qual é a melhor forma, a forma correta de pegar sol pra sintetizar a vitamina D? A gente vai explicar tudo bem direitinho. Mas primeiro temos que entender por que ela é tão importante e como ela age no nosso corpo. Já comentamos que ela é bem diferente das outras vitaminas, né? Além da principal fonte não ser a dieta, a sua forma ativa, na verdade, age como um hormônio. Então a vitamina D seria, na verdade, um pró-hormônio. E o que ela faz? Pra que ela serve? Ela é especialmente importante pra mineralização dos ossos. Se você não tem vitamina D suficiente, você pode ter uma doença chamada osteomalácea. Os ossos ficam mais moles, você tem dores ósseas e também tem fraqueza e dor muscular. Em função desse processo de mineralização óssea, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino e regula os níveis de fósforo no corpo. Além disso, ela age no cérebro, no coração, no pâncreas e nas células do sistema imunológico. Seu papel na imunidade se dá por regular a formação das células de defesa e aumentar os sinalizadores anti-inflamatórios. Por isso, sempre se pensa na vitamina D quando falamos em nutrição e imunidade. A sua deficiência é associada ao aumento do número de infecções, gripes e resfriados. Quer exemplos? Um estudo feito por Adit Gindi e colaboradores do Departamento de Medicina da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, publicado no JAMA em fevereiro de 2009, incluiu 18.883 participantes e mostrou que indivíduos com baixos níveis de vitamina D tinham 40% mais chance de ter infecções respiratórias. Numa meta-análise de 2014, feita por Kinderham e colaboradores, que incluiu 9.715 indivíduos, foi constatado que a deficiência de vitamina D aumentava a suscetibilidade de infecções graves, sepse e mortalidade de pacientes críticos. Ou seja, parece que ser deficiente em vitamina D reduz, e muito, o nosso sistema de defesa. Ok, mas o que essa quase vitamina não exatamente igual a todas as outras tem a ver com a luz do sol? Acontece que a sua formação na pele acontece pela irradiação de uma molécula derivada do colesterol presente na pele pelos raios UVB do sol. A gente fez uma lista de 3 coisas que você precisa levar em consideração na hora de tomar sol pensando na produção de vitamina D. Número 1. Intensidade da radiação solar. A intensidade depende da localização geográfica, da estação do ano e da hora do dia. Quanto mais direta for a incidência de raios UV, mais eficiente ela é. Ou seja, regiões tropicais, verão e horários próximos ao meio-dia apresentam maior intensidade. Número 2. A cor da pele. Quanto maior a concentração de melanina na sua pele, maior a proteção contra os raios UV, o que confere maior proteção contra câncer e lesões de pele. Mas acaba acarretando numa menor síntese de vitamina D. Ou seja, quanto mais escura for a cor da pele, mais intensa ou prolongada precisa ser a exposição ao sol. Para dar um exemplo, para pessoas com a pele clara, uma exposição de 5 a 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, preferencialmente das 10 da manhã às 3 da tarde, já é suficiente. Para pessoas com a pele preta, a recomendação é diferente. Exposição de 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, também das 10 da manhã às 3 da tarde. O protetor solar é fundamental na prevenção de queimaduras, manchas, envelhecimento e até mesmo de câncer. Mas para uma síntese adequada de vitamina B, a gente precisa se expor pelo menos alguns minutinhos por dia sem proteção. Outra coisa muito importante para você saber, a radiação também é bloqueada pelo vidro das janelas de casa ou do carro. Então tem que tomar sol com as janelas abertas ou ao ar livre. Então, com todas essas informações, qual a maneira certa de tomar sol para sintetizar a vitamina D? A Sociedade Brasileira de Dermatologia indica que a forma mais segura de se expor ao sol é priorizando a exposição de áreas que normalmente ficam cobertas, como as pernas, as costas, a barriga, palmas e plantas dos pés e mãos, e protegendo áreas como rosto e peito, que são bem mais expostas ao sol. Mas e a alimentação? A gente não pode obter vitamina D através da alimentação? Bom, até pode, mas não se alegre muito com isso. Assim como nós, os animais também produzem vitamina D. Por isso, algumas fontes alimentares são peixes gordos, ovos, leite integral e carne de fígado. Columelos expostos à luz solar são fontes vegetarianas. O problema, além da baixa variedade, é que essas fontes alimentares têm quantidades muito inferiores ao que é recomendado. Então um adulto precisaria consumir pelo menos 7 ovos inteiros ou 2 filés de peixe por dia, enquanto que para um idoso essa quantidade sobe para 23 ovos ou 7 filés de peixe. Ou seja, o sol continua sendo uma fonte muito importante. Como a deficiência de vitamina D é uma condição comum, em que, dependendo da população estudada, 40 a 90% das pessoas têm níveis abaixo do recomendado, alguns alimentos já são fortificados pela indústria, e suplementos são encontrados em qualquer farmácia. Para saber se você precisa mesmo suplementar, é muito importante medir os níveis através de um exame de sangue. Por ser uma vitamina lipossolúvel, que se acumula na gordura, o corpo tem mais dificuldade de eliminar o seu excesso. Ou seja, se você começar a tomar cápsulas de vitamina D por conta própria, existe o risco de sofrer de intoxicação, que pode levar à formação de pedras nos rins, fraquezas, dor de cabeça e até perda do apetite. Muitas vezes a exposição solar frequente já é suficiente para corrigir os níveis de vitamina D, mas dependendo do caso, a suplementação pode ser fundamental. Como o processo de produção e ativação da vitamina D é bem complexo e requer muitas enzimas e reações químicas, há várias alterações genéticas que implicam em níveis mais baixos ou em falha na funcionalidade dessa vitamina, mesmo com a exposição solar e a alimentação adequada. Por isso a gente reforça mais uma vez. Façam seus exames e acompanhem seus níveis para saber se é necessário fazer algum tipo de reposição mais cautelosa. Quem apresenta maior risco de deficiência são principalmente os idosos, as pessoas obesas e pessoas com doenças crônicas. Se esse vídeo foi útil para você, por favor salve, compartilhe com um amigo ou amiga ou com um familiar e dê um like. E se você gosta do nosso conteúdo, vai gostar de conhecer a nossa plataforma, o Espaço Autoridade Fitness. Lá você encontra mais de 300 treinos, vídeo-aulas sobre alimentação, estilo de vida, práticas de yoga e meditação. Para saber mais, acessa espaço.autoridadefitness.com. Forte abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto